Música Filho, eu estou contigo e não vou te esquecer Nesta prova que estás passando, eu estou com você Vem nas mãos a chave da vitória Você pode receber agora, é só acreditar Quando precisar de um bom pra mim, eu estou aqui Se as portas estão fechadas, eu posso abrir Você pensa que não tem saída Mas eu sou dono da sua vida Um dia você me aceitou e eu te excluí Não te deixo nem por um segundo Com você eu já venci o mundo Foi eu que o dia tinha porta pra você passar Fiz a tempestade, um ar se acalmar Quando se perdeu, eu fui te procurar Hoje eu aqui estou Pronto para te ouvir O que queres que eu te faça É só me pedir Aleluia! 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 Abre o seu coração Põe seus joelhos no chão Enquanto as lágrimas voam Eu vou te abençoar Nos céus o anjo está descendo E nas mãos a bênção está crescendo Você pode contar comigo Hoje os seus inimigos vão me envenenhar Aleluia! Você é creio nisso, meu irmão? Eu creio! Eu creio! Porque o meu inimigo foi envenenhar Parando na cachorra Parando na cachorra É essa vergonha Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Se precisar de um outro amigo Eu estou aqui Se as portas estão fechadas Eu posso abrir Você pensa que não tem saída Mas eu sou dono da sua vida Um dia você me aceitou E eu te escondi Não te deixo nem por um segundo Por você eu já venci o mundo Fui eu que o dia abri a porta Pra você passar Fiz a tempestade o mar se acalmar Quando se perdeu Quando se perdeu Eu fui te procurar Hoje eu aqui estou Pronto para te ouvir O que queres que eu te faça Só é só te pedir É seu favor Abra o seu coração Conhece os joelhos do chão Enquanto as lágrimas Eu vou te abençoar Nos céus o anjo está descendo E nas mãos a bênção está trazendo Você pode contar comigo Você pode contar comigo Hoje seus inimigos Vou me acompanhar Abre o seu coração Abre o seu coração Abre o seu coração Você pode contar comigo Hoje seus inimigos Vou me acompanhar Você pode contar comigo Hoje seus inimigos Vou me acompanhar Abre o seu coração 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 Aleluia Já estou envergonhado Em nome de Jesus Fui envergonhado Porque meu Deus Ele é o Deus do impossível Aleluia Muitos olharam Abre o seu coração